E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. Eita porra, peraí, vamos fazer as marcações antes, peraí, vamos ver se eu consigo, peraí, eu tô muito ruim, vocês não estão ligados, peraí, é aproximar a visão, beleza, tem uns ali ó, deixa eu fazer aquelas marcaçõezinhas, beleza, eles acabaram de bater o carro na frente da minha base, velho, que coisa chata né, esses filha da mãe, mas tudo bem. Bom pessoal, então estou sim jogando Far Cry 3, por que pessoal? Porque o Far Cry 3 está para lançar, e eu gosto muito da série, da franquia Far Cry e Pans, e eu não terminei velho a franquia, o jogo né, eu não terminei o Far Cry 3, eita porra, ele não me viu, como é que ele tá vindo? Peraí, cadê, é aqui ó, opa, ui carai, peraí, aconteceu alguma coisa, eita porra, peraí mano, até ela deu uma falhada esquisita mano, caraca, ferrou velho, peraí, ferrou, ai ai, ferrou porque tem um aqui ó, ai, ai, nossa facada na teta moleque, meu Deus do céu, vamos já chegar por aqui, tem um cara atrás da casa aqui ó, vai me dar problema esse filho da mãe, opa, já vamos deitar mais aquele ali, deitei, beleza, matei, tem só mais um aqui atrás da casa, eu vou dar a volta por aqui, olha que filho da mãe velho, Será que eu tenho como pular aqui? Não tenho né, caraca, eu vou ter que ir lá, peraí, é um só então, vamos já chegar aqui ó, eita pomba mano, a galera, o negócio tá falhando todo aqui, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo gente? Bom, enfim, voltamos aqui então, terminar de pegar o corpo dele, e é isso aí pessoal, porra pessoal, então, como eu falei, tá pra sair o 4 e eu não terminei o 3 né velho, então, eu tô jogando, não muito, porque eu realmente não tenho muito tempo assim, pra às vezes jogar os bagulhos sem gravar e tal, ou jogar os bagulhos por pleasure, por prazer né, Mas, sempre que possível, eu jogo um pouquinho, eu quero terminar ele antes de lançar o Far Cry 4, aí eu tô bem ansioso, quem me conhece tá ligado, no caso ali eu tenho a missão Buck, e eu tenho uma outra missão aqui, Faces da Morte, vamos então lá Eu não quero fazer muito spoiler, porque talvez alguns de vocês não tenham terminado o jogo né, então vamos fazer alguma coisa alternativa né, deixa eu ver o que dá pra fazer Uma conexão com o passado, portal do tempo, deixa eu ver alguma, deve ter alguma coisa interessante pra fazer aqui, tipo dominar uma base, um bagulho assim, tá ligado Ahn, bom, eu acho que isso aqui é o que, provocação hackeate? Não, eu vou tentar dominar uma base mesmo, ou uma torre, bom, vamos fazer uma torre e uma base, fechou? Então eu vou me mandar um, um, uma viagem rápida pra cá, né, o transporte rápido, vou tentar ir ali pra aquela região, vou tentar ganhar uma torre e dominar uma base Cara, eu gosto bastante desse jogo, eu gosto bastante da proposta do jogo, a história dele é sensacional, eles introduziram o Vaz, que virou um vilão histórico Pra quem, pra quem, pra quem curte videogame né velho, o Vaz ele marcou, mano, a era dos vilões, assim, acho que ele ganhou o prêmio de melhor vilão da história dos videogames E pá, o Vaz é sensacional, então assim, é um jogo realmente muito bom, tem muito potencial, e deixa eu aqui só, até hoje né velho, vocês podem ver que a gente já tá em outra geração Os gráficos obviamente tem limitações, então vamos começar vindo pra cá, ó Então obviamente que o jogo tem limitações, mas tudo isso se supera por uma boa história, por um bom engine, por um bom, muita coisa aqui, né Eu gosto, por exemplo, do esquema de caça dele, eu acho bacana, do esquema de otimizar seu personagem, boa, a gente tem que ir pra aquela próxima ilha ali então Vamos de barquinho aqui, cara, tem muito carro pra dirigir, né, essa, ô cacete, mas não quero assim não, cara, é assim do motorista, beleza Então assim, é realmente bem bacana o jogo, né velho, vamos lá, é o R1 que acelera? É Beleza, se eu apertar a X eu vou pra arma montar O que acelera? Eu não sei Era o R1, gente, tenho certeza Vai, filho Não, sai, 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 sai dessa bodega, vai Não é possível, mano Eu tô apertando o R1, não tá indo? Será que o barco, talvez o barco esteja encalhado, né Ah, ele tá encalhado, cacete Esse aqui vai dar, ó Vai, sobe aqui, interage com o barquinho, beleza, dá uma rézinha Gente Aí, agora foi Ih, mas eu vou encalhar ele Ah, consegui, consegui Demorou Vamos então pra próxima etapa ali, a gente vai tentar liberar uma base em vídeo E eu tô ruim pra caramba, qual que é o problema? Eu joguei muito quando ele lançou, muito não, sei lá, passei uns 30% do jogo, né Ué, como assim saindo dos limites? Ué, não entendi, acho que eu ainda não liberei mapa pra ir lá, não Nossa, que estranho, velho Não sabia disso, não O jogo tá me limitando Caraca, eu ainda não posso ir pra lá, não Bom, beleza, então, vamos Ah, eu queria pelo menos uma torre, né, velho Mas tudo bem, vai, vamos aqui pra Bad Town Então, pessoal, eu passei, sei lá, uns 30% do jogo E foi o suficiente pra passar por toda a etapa de tutorial E agora eu tô tendo que voltar e me virar, velho Pra aprender a jogar, eu não lembro como é que joga, é muito ruim Os botões são muito diferenciados do que eu tô acostumado Então, tipo, acelerar com R1, tá ligado? Não faz sentido nenhum na minha cabeça isso Mas, como vocês direto perguntam o que eu tô jogando Ou se tudo que eu jogo eu gravo e tal Essa, como sempre, é a nossa série aleatória de resposta, né Nem sempre eu gravo o que eu tô jogando ultimamente e tal Por exemplo, tô jogando ultimamente muito MOBA também, né E... ó, tem uma gostosinha aqui, ó Caraca, ó, tô desibidinha você, né, perigueta E tal, e aí, que rabão, rapaz É, bem gostosinha, né, tia? E aí? Ah, eu gosto, aqui, ó Vou confirmar, ó E aí, tia? Eu quero Bom, vamos lá, vai Ela perguntou se eu tô gostando do que eu vejo E se eu queria companhia, né Tranquilo Ah, tem uma missão aqui, ó Vamos ver qual que é a missão secundária, então Não vou fazer o plot principal, não Deixa eu ver Oi, moço, tudo bem, moço? Vamos segurar o quadrado aqui pra interagir com ele Beleza, né O cara quer que a gente mate os piratas ao redor aqui da ilha E tirei foto, né Um pouquinho punk, né Tudo bem Enfim, a história aí, pra quem não sabe, né É um grupo de amigos que tá passando férias A gente é capturado pelos terroristas da área E aí, nosso personagem, o Jason Ele acaba se mostrando como quase um guerreiro escolhido, né Velho, o cara é muito zico, o Jason E eu tô tentando ir naquele ali Mas eu não tô conseguindo o caminho pra ir ali, né Então eu vou ter que agora matar uns piratas e tirar fotos São três piratas, eu vou matar um grupo só O jogo tem sempre vários tipos de... várias maneiras diferentes de você concluir as suas missões Você pode, desde ser mais agressivo e ir pra cima com grandes equipamentos e tal Como você pode tentar ser mais furtivo com arcos, flechas e armadilhas, né O que também é bem divertido Tem gente que, depois de um tempo já treinando com o jogo Ué Tá, peraí, eu preciso equipar a câmera Mas eu acredito que eu vou precisar matar os piratas, né O que tá acontecendo aqui? Vamos procurar Ah, tem um pirata aqui, ó Beleza, é só isso? Só, será? Caralho, enfim É isso aí, é só tirar foto dos cadáver, né, mano Engraçado, tá muito fácil essa missão, tá até estranho Então o jogo tem uma mecânica bem legal de você concluir as suas missões Seja de maneira stealth ou de maneira agressiva Tem uma variedade de equipamentos bem bacanas Tem uma variedade de estratégias, como eu tava falando Tem pessoas agora que brincam de arremessar carros com a C4 Então o cara coloca a C4 Então me ferrei, mano Caracoles Nossa, me ferrei, véi Tô mega cercado aqui Puta, dei tiro, tô chamando atenção pra caraca Nossa senhora Beleza Tô com o pé na cova, mas tô com 4 medkits Deixa eu mandar um medkit aqui na véia Tranquilo Sentei bala nos caras sem dó, moleque E é deles que eu preciso tirar foto ou não? Será que não serve a foto dele? Deixa eu tirar a foto dele, ó Eu matei Não Tem que ser de algum diferenciado por aqui, né? Por aqui tem plantinhas verdes É bom pegar essas plantinhas sempre pra ter recuperação de vida Deixa eu ir um pouquinho com o arco, velho O arco é a grande estrela desse jogo, né, velho? Pra quem gosta do stealth e tal Eu particularmente gosto muito do que é possível fazer com o arco Ah, foi já Já contou Acho que a foto do pirata ali contou Beleza E agora tem que ir lá pro terceiro pirata Eita porra Eita porra, mano Caí numa água Que isso Que isso Foi um bug muito louco isso aqui O mapa do jogo é muito legal O biome é muito bem feito Então assim Esse tipo de coisa só nos faz ficar Só nos deixa mais ansioso Por Fair Cry 4, né? Eu tô realmente bem ansioso pelo Fair Cry 4 O que é aquilo ali? É um tigre, maneiro? Eita porra É um tigrão, leque Ó, já deu? Já deu a missão Ainda bem Não vou nem precisar matar o tigre Então beleza Agora é só eu entregar a foto pro cara O que é ali em cima? Fotografo todos os piratas emboscados Ué Caralho, ainda bem que eu consegui pular aquele tigre, né? Aliás, isso acontece muito nesse jogo Tipo Às vezes você vai fazer uma missão, tá ligado? E nesse meio tempo um tigre aparece no mesmo local que você, tá ligado? E o tigre mata todo mundo, mano Mata todo mundo Tipo, termina o jogo e você fica lá com a cara de besta, né? É, maneiro É engraçado isso O tigre é bem forte e tal O pessoal passa bastante aperto com ele Enfim, pessoal Jogo muito legal Estou jogando ultimamente, sim Porque, como eu falei pra vocês Eu quero acompanhar a campanha Ah, a Patif traz série de Far Cry 3? Não Eu já tô meio perdido na série Já não teria mais como Já não seria mais viável trazer essa série hoje em dia pro canal Mas o jogo não deixou de estar maneiro, beleza? Cadê o meu objetivo? Eu vi que tava aqui, mano Eu não achei até agora Tô perdidão, mano Tô perdidão no bagulho É, esse que é o problema, né? Eu fico perdidão no bagulho, tio Ó, meu objetivo atual tá por aqui, ó Mas eu não consigo enxergar o bagulho, tio Tu tá tirando Deixa eu botar aqui um Um negocinho por aqui Teoria tá por aqui O meu objetivo, velho Mas eu não consigo, tio Ah, piratas emboscados Será que eles tão ali? Deixa eu ir tirando foto assim, ó Pra ver se vai, ó Vamos ver, vai Vamos bugar o jogo Buguei o jogo Foi? Não foi, maneiro Que bosta Ah, aqui, ó Tem aqui, ó Ah, é você, campeão Pô, certeza que é você, né? Beleza, velho Ah, agora tem que ir pro próximo Puta merda Ah, não Agora é entregar pro cara lá Ah, beleza É, acabou Beleza Então é isso, pessoal Eu queria só trazer pra vocês, então O que estou jogando atualmente É um vídeo curtinho Porque a intenção não é trazer nada É só pra vocês verem Pra vocês saberem que Durante as madrugas Ou quando eu não estou gravando Eu ainda estou me divertindo Com videogames aqui, né? Sempre E espero terminar logo o Fair Cry Eu já sei o final Eu já vi spoilers E já vi vídeo Já vi um monte de coisa Já então eu sei exatamente Como é que acaba Eu sei que no final A gente tem decisões pra tomar Enfim, sei tudo isso Mas enfim, pessoal Queria agradecer o apoio De todos vocês Eu vou morrer Morri Vou morri pulando De uma montanha Pessoal Queria agradecer o apoio De todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar O joinha favorito Far Cry Está à venda na E-Virtua O jogo é antigo Então tem um preço bem bacana Play 3, Xbox 360 E PC também Pessoal Muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Um abraço E até a próxima E valeu